Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje quarta-feira dia 1º de maio de 2024 feriado dia do trabalhador e quem é que merece os cumprimentos pelo dia do trabalhador qualquer indivíduo que não seja dono de uma indústria não seja dono de uma fazenda que tem produção agropecuária ou seja banqueiro tá então se você não é nenhuma dessas três coisas você é trabalhador a mas eu tenho supermercado você é trabalhador porque você não é produtor você não produz né você não tem meios de produção então quem tem os meios de produção e os bancos seja as empresas que produzem as fazendas que produzem os bancos que vão produzir a questão financeira né essa turma não faz parte da turma do trabalhador mas todo mundo é né você que é médico você que dentista você que é motorista de Uber todos somos trabalhadores porque nós não somos donos de nenhum meio de produção portanto essa é a nossa consciência a consciência que a gente tem que ter e portanto todos nós sendo sendo trabalhadores temos que nos identificar com esta classe e lutar pelos seus direitos é assim que a gente faz uma nação progredir nós vamos falar também sobre um outro aniversário aniversário trágico né que são os 30 anos da morte do Ayrton Senna eu acho que eu nunca fiz o mapa dele aqui não me lembro de ter feito se fiz foi há muito tempo atrás final de contas o canal já tem 9 anos e tem muita coisa que já me passa aí pela memória mas eu vou mostrar para vocês aqui o mapa do Ayrton Senna o mapa do momento do acidente ocorrido lá em Imola na Itália e a gente vai ver algumas características importantes entender um pouco dessa personalidade que impactou bastante o Brasil e que tem aí uma um posicionamento astrológico bastante interessante em relação ao mapa do Brasil e isso explica o porque ele teve essa esse grande impacto né na nossa nação como uma grande figura do esporte e também como um dos maiores lutos que nós vivemos aí na história do Brasil né então vamos lá dar uma olhada no mapa do Ayrton Senna acompanha aqui comigo Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960 às duas horas e 35 da manhã pela certidão de nascimento que se tornou pública há alguns anos atrás né bom e quando a gente olha que o mapa primeira coisa que vai chamar atenção é o signo que tá aqui no ascendente que é aquário aquário tem dois regentes o regente clássico do signo de aquário sempre foi o saturno até que no século 18 vem a descoberta de urano e urano foi tornado mais tarde o regente oficial ou moderno vamos assim do signo de aquário então para gente entender o ascendente que é vamos ser o regente deste mapa deste momento de nascimento Ayrton Senna é do signo de Áries tem muita gente que confunde isso gente toda vez que eu faço o mapa análise de mapa que a pessoa vem mas ele não é de Áries você tá falando de aquário falando ascendente tá então a gente tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração na verdade três coisas que nós temos que levar em consideração no mapa não é só o signo de nascimento as pessoas que ficam muito bitoladas no signo de nascimento ainda elas ficam presas nessa questão do horóscopo tá então o signo de Áries é importante porque o sol tava em Áries tinha acabado de entrar em Áries então é o signo do Ayrton Senna mas ele tem o ascendente em aquário então esse signo tem uma importância muito grande como nós vamos ver aqui e o terceiro signo é o signo da lua a gente tem que olhar essas três posições no mapa olhar só para cá vai dar uma visão míope do que é o mapa astrológico tá então a gente começa pelo ascendente porque é a hora de nascimento a gente olha que o ascendente porque o sol é o mês ele representa o mês de nascimento né e a lua representa o dia de nascimento e o ascendente representa a hora de nascimento tá é assim que a gente olha o tempo do ponto de vista da nossa ampulheta astrológica aqui tá então o aquário né ele sendo o regente de todo o mapa o regente dessa hora de nascimento do Ayrton Senna nós vemos que os dois regentes de aquário não estão bem posicionados tá se a gente pensar no regente o regente clássico Saturno ele até está dignificado ele tá no seu signo de domicílio ele tá numa posição olhando apenas pelo signo de domicílio mas ele tá numa casa 12 e a casa 12 é uma casa que traz debilidades para qualquer coisa que caia aí né então o Saturno ele acaba perdendo força mesmo estando domiciliado ele acaba perdendo força por estar numa casa que não lhe é muito propícia é uma casa 12 coisas na casa 12 representam problemas né pesos fardos questões inconscientes né uma série de situações aí complicadas e quando a gente olha o urano como regente moderno do mapa do Ayrton Senna como regente regente moderno de aquário ele tá no signo justamente oposto que ele rege então numa situação que nós chamamos de exílio de detrimento é uma situação em que tá longe tá a posição mais distante da casa dele então não é uma posição favorável nesse sentido tá além do que esse urano como regente faz oposição com Marte e essa oposição Marte-Urano ela é propícia para acidentes repentinos tá o coisas que acontecem de repente e de forma extremamente acidental né a quer dizer que todo mundo que tem uma oposição Marte-Urano vai sofrer um acidente fatal não mas é uma vulnerabilidade que o mapa mostra então a gente tem que considerar todos esses aspectos tá e a lua também é importante a gente observar a posição da lua ela não tá bem porque ela tá no signo oposto ao que ela rege ela também tá em detrimento e exílio numa casa 12 também muito próxima de uma conjunção com o Saturno que é o planeta regente do signo que dá detrimento para ela então ela tá bem mal ela tem além da além de ela tá em terreno pantanoso né ela tá ainda acompanhada pelo senhor da situação aí que não é favorável a ela que é a questão do Saturno então o mapa dele tem algumas situações complicadas aí você fala como é que ele se deu tão bem em termos daquilo que ele foi fazer e tudo mais né olha aqui é um exemplo de como muitas vezes a gente acaba rompendo com a promessa do mapa astrológico e vai para um caminho diferente e cria uma situação assim sui generis veja só Ayrton Senna foi lidar com velocidade né qual que era o material de trabalho dele era carro autódromo não era velocidade certo era velocidade que importava quem é que rege velocidade na astrologia Mercúrio certo Mercúrio rege essa velocidade ele está em peixes peixes é regido por Netuno Netuno tá bem em conjunção com o meio do céu que a posição de fama de destaque então assim esse Netuno que traz energia de fama e destaque ele é o que que rege Mercúrio então ele conseguiria ter fama através dessas atividades mercuriais aqui como a velocidade por exemplo vamos lembrar que a iconografia de Mercúrio tem aquela botinha com aquelas asinhas que aparece lá no no Percy Jackson né quem assiste esses essas séries esses filmes aí é essa coisa da velocidade então ele teria destaque com essa velocidade porém não terrando um terreno bastante perigoso porque Netuno é algo que fica ali estranho oculto é como se a sombra da morte tivesse te rondando o tempo todo né e talvez ele tivesse essa sensação né E eu acredito que seja porque quem vai fazer esses esportes mais radicais assim a menos que a pessoa seja muito muito destemida e despreocupada mas eu imagino que você flerte com a morte todos os dias né se você tem uma intensidade nisso que você faz então este Mercúrio aqui ele deu condições de destaque porque ele tá sendo regido por um planeta que em cima no céu mas às custas de algo bastante complicado porque Netuno é um planeta além do que em escorpião que é o planeta de morte regido por um Plutão que tá aqui né quase que o pezinho na casa que ele rege a casa 8 né e então é uma situação assim bastante complicada já tendo a vulnerabilidade do Marte fazendo oposição com o Urano certo além disso esse Mercúrio está extremamente debilitado nessa situação então que velocidade seria a coisa menos indicada né se você vai olhar esse mapa aqui você fala olha velocidade é coisa menos indicada para você porque além de tá poder pode te dar prestígio fama desenvolvimento na vida mas te traz traiçoagem te traz coisas traiçoeiras coisas que possam acontecer de forma até um pouco sombria enigmática nebulosa né ainda existe uma aura meio nebulosa naquele acidente de Ímola né ainda tem algo assim meio estranho por trás de tudo aquilo que ninguém sabe dizer o que que é mas tem algo estranho ali né todo mundo sente isso né e é a presença desse Netuno aqui e o Mercúrio em peixes é o signo que dá queda e detrimento para Mercúrio é o pior lugar que Mercúrio poderia estar né então para quem trabalha com velocidade então assim o receituário a promessa que o mapa tem é tipo não mexa com isso né que não vai acabar bem mas aí você tem a questão do livre-arbítrio a coisa que a pessoa vai escolhe né porque tinha outras demandas né talvez esse Marte aqui de casa um essa coisa mais impulsiva essa coisa mais de querer romper com as limitações já que o Marte em aquário traz esse aspecto mais rebelde vamos assim né então tem esse esse lado aí então essa é a parte importante que tange ao que a gente fala da Lua a gente fala do regente aquário falamos do Mercúrio importante aqui agora a cereja do bolo da situação é o Sol a zero grau de Ares trazendo uma energia purinha de Ares regido por Marte portanto a questão da da impulsividade da força e também dos acidentes e da da violência né e da morte por acidentes violentos aqui como mostra essa oposição com Marte Urano só que é interessante a gente pensar que este Sol está a zero grau de Ares que é onde está o Plutão do Brasil Plutão do Brasil está a zero grau de Ares e Plutão é um planeta de luto tá e é um planeta planeta também de grande impacto de poder então as pessoas que nasceram no dia 21 de Março e que tem Sol a zero grau de Ares esse Sol e se a pessoa está aqui no Brasil nasceu no Brasil o Sol dela está em conjunção com o Plutão do Brasil se essa pessoa assumiu uma posição de destaque na sociedade brasileira ela pode impactar ela tem grandes chances de impactar o Brasil de forma ou positiva ou negativa nós conhecemos outra pessoa aí que nasceu no dia 21 de Março também que impactou Brasil negativamente né no caso do Ayrton Senna trouxe o impacto primeiro do poder que Plutão tem a ver com a questão do poder né da disputa do poder e depois o luto Plutão tem a ver com luto então isso é um ponto que mostra aí uma certa vamos colocar entre aspas bem grande isso uma certa predestinação uma promessa deste mapa de de ser alguém que viesse impactar o Brasil fortemente só que com um final trágico como o mapa já de uma certa forma anunciava aqui aqui são as posições do mapa astral do Ayrton Senna e aqui as posições do momento do acidente em Imola em que ele faleceu né veja só o Júpiter estava sobre o Netuno esse Netuno que eu expliquei aqui para vocês que trazia fama mas ao mesmo tempo aquela nuvem estranha né a sombra da morte rondando ali e esse Júpiter ele vem e ativa esse ponto né tava fazendo conjunção aqui nesse momento na no Netuno de aqui casa 10 de meio de céu do Ayrton Senna né o Marte dias antes havia feito conjunção com esse sol do Ayrton Senna e com o Plutão do Brasil também por tabela né e ele estava aqui se deslocando pela já na casa 3 a casa 3 ela é a casa do mator Mercúrio o Mercúrio dele de velocidade né então veja que as conexões Marte no caso 3 a casa de movimentação de viagem de deslocamento de velocidade Marte às vezes passando por aqui dá tendências a acidente né traz essa tendência a acidente além do que esse Marte estava fazendo já praticamente uma quadratura com a lua dele, tá? Então, a lua dele aqui, que já é uma lua de casa 12, casa 12 regida por esse Netuno aqui, sombrio, que eu expliquei, né? E em detrimento, ou seja, é uma lua debilitada que ele tem no mapa dele, assim que o Marte, faltava pouquíssimos, ó, faltava 13 15 minutos apenas de grau pra ele poder fazer uma quadratura exata, tava praticamente exata essa quadratura no momento do acidente. Então, esse é o aspecto mais forte que indica essa situação toda, né? Além do que, o próprio Saturno, né? Que é o senhor das lições pesadas, das restrições, ele estava também passando sobre o Mercúrio da velocidade ou seja, trazendo uma freada brusca, uma parada algo que viesse se interpor ao caminho, algo pesado que iria aparecer no caminho dessa velocidade aqui trazendo o acidente, tá? Então, veja a conjugação de planetas aqui. Além do que toda essa movimentação acontecendo na casa 12, né? embora não em conjunção com os planetas que estão aqui, tá? Mas tem essa essa conjunção que estava acontecendo lá no começo da década de 90 e que impactou a geração que nasceu naquela época, a geração Netuno-Urano, que tem tudo a ver com a questão do surgimento de internet, tudo que veio depois, mas no caso do Ayrton Senna não tem diretamente relação com isso, mas estava acontecendo na casa 12, ativando a casa 12 e a Lua estava justamente passando por aqui. que ele tinha acabado de passar por ela, a Lua tinha feito um retorno lunar aqui, né? quando estava passando pela quadratura de Marte então, o dia do acidente tem ativações muito pesadas e a casa 12 é uma das casas consideradas ligadas à morte tem três casas no mapa que representam a morte a 4, a 8 e a 12 são as chamadas casas de conclusão e cada uma delas representa um pouco a faceta da morte, né? como que a morte... a casa 4 fala mais das condições físicas da morte né? a casa 8 fala do processo de luto mesmo, de perda, de ruptura da vida, essa coisa toda e a casa 12 fala do mistério, da mística por trás da morte né? então aqui você tem esse... e lógico, isso gerou uma mística toda em cima de uma figura que já era e essa mística tem a ver com Netuno Netuno é o planeta da mística do mito, né? daquela imagem idealizada do herói, essa coisa toda e regente da casa 12 então, neste momento no dia do acidente né? de acordo com os relatos do horário e tudo que a gente colocou aqui né? a gente tinha essas ativações acontecendo aqui no mapa que são muito fortes e que indicavam algo perigoso que pudesse acontecer principalmente por conta da quadratura de Marte com uma lua que tinha acabado poucas horas de fazer o seu retorno e que estava ainda em detrimento que estava em condição ruim numa casa 12 regida pelo Netuno da sua fama da sua posição profissional na vida e tudo mais e esse Saturno se colocando como uma pedra no caminho da velocidade mercurial então, aqui você vê como é que estava a situação astrológica daquele momento eu acho que todo mundo lembra daquele domingo dia 1º de maio de 1994 todo mundo assistiu aquilo estupefato né? o choque aquela coisa de não estar acreditando no que está acontecendo e horas depois veio o anúncio da morte e todo o processo de luto que o Brasil mergulhou naquela semana toda foi uma das semanas talvez mais sombrias que o Brasil viveu por conta disso agora eu tento sempre me despregar da questão da época né? porque era uma outra época aquilo lá década de 90 a nossa democracia estava recém inaugurada uma constituição recém posta fazia poucos cinco anos que nós tínhamos de constituição né? então o Brasil era outro ele tinha um outro ânimo ele tinha uma valorização maior pela democracia uma valorização maior pelos pelos feitos pelas coisas que engrandecessem o país e o próprio Ayrton Senna no seu gesto sempre de pegar a bandeira quando ele ganhava as corridas e sair com a bandeira do Brasil né? tremulando a bandeira ele tinha uma outra conotação hoje uma pessoa tremulando a bandeira do Brasil na rua a gente até se afasta muda de calçada e não quer conversa porque é quase certo que essa pessoa seja um fascista uma pessoa da extrema direita uma pessoa mal caráter uma pessoa mal intencionada e que tem na verdade ódio ao seu país e não patriotismo não sei se Ayrton Senna vivo hoje de que lado ele estaria eu tenho cá as minhas considerações mas eu vou guardar pra mim tá? o que que poderia estar acontecendo fato é que é o retrato de uma outra época em que patriotismo tinha uma outra conotação em que a questão do Brasil ser elevado no mundo tinha uma outra conotação e quem vivia naquela época né? quem passou por aquela época né? as pessoas da minha idade ou um pouquinho mais novas que se lembra do que era aquilo e olha pro Brasil de hoje não tem como não perceber o quanto nós deterioramos em termos de coesão em como nação porque o Ayrton Senna né? você pode ter críticas em relação a isso e tudo mais mas ele era um fator de coesão nacional num momento em que o Brasil precisava dessas desses pilares pra ir constituindo a sua primeira jornada seus primeiros passos de uma democracia recém restaurada né? então essa coisa de valorizar a pátria de valorizar a bandeira do Brasil de valorizar os feitos do Brasil lá fora isso engrandecia muito trazia um bom humor vamos dizer assim as pessoas ficavam bem humoradas quando o Ayrton ganhava no domingo era sempre aquela festa então era uma coisa vamos assim de um benefício mútuo e de uma coesão de sentido de nação nós perdemos tudo isso nós perdemos tudo isso e foi muito rápido a perda disso de 2016 pra cá foi injetado tanto veneno na sociedade brasileira tanto ódio tanto ressentimento tanto desprezo ao Brasil de fato que é o Brasil negro o Brasil pobre o Brasil do samba o Brasil das religiões de matriz africana esse Brasil ele é desprezado pelas pessoas que pintam o cabelo de loiro botam óculos raibã e vão pra Miami né e que tem esse discurso anti-brasile elas querem um outro Brasil um Brasil que não existe nunca existiu e nunca vai existir elas querem um Brasil que seja como Fort Lauderdale como Miami como a cidade do Porto em Portugal não é o Brasil é isso que ele é é um país de maioria negra se não me engano 56% da população entre negros e pardos é um país de religião afro é um país do samba é um país que tem suas próprias peculiaridades sua própria cultura mas esse povo nega isso não aceita de forma alguma o Brasil da forma como ele é né e que é um Brasil ideal essa coisa ela se existia na época do Ayrton Senna ela tava muito tamponada porque existiam outros valores existia uma outra uma outra energia no ar naquela época né e se você faz a comparação você vê a corrosão a destruição o envenenamento do Brasil com ódio ressentimento amargura né e problemas dos mais diversos que as pessoas não conseguem resolver não vão procurar uma terapia então elas externalizam naquilo que elas consideram como sendo ódio e evidentemente a ascensão cada vez maior do fanatismo religioso e tudo isso que a gente vem discutindo agora então é interessante fazer essa comparação tire o dia hoje pra meditar sobre isso né o mundo na época do Ayrton e o Brasil né o Brasil da época do Ayrton e o Brasil da época de hoje as diferenças que nós tínhamos problemas naquela época também era a época do surgimento do real a tentativa de se estabelecer um fim da inflação que era galopante a pobreza que sempre existiu né a violência urbana que sempre existiu todos os problemas que nós temos hoje já existiam naquela época tá e eles acompanham o país por quê? porque nós não conseguimos mudar o modelo econômico essa que é a grande questão a gente vai maquiando né os governos do Lula e da Dilma criaram políticas que vão criar paliativos pra impedir que o capitalismo seja tão massacrante aqui pra classe trabalhadora veja só nesses últimos tempos como aumentou o emprego aumentou a renda então o Brasil tá muito melhor tá batendo recordes aí nos números de emprego de renda de inclusão e tudo mais mas ainda é pouco porque a gente vive sob a edge de um sistema que ele é excludente ele vai gerar exclusão principalmente em países que foram colonizados como o Brasil e os demais da América Latina e também da Ásia então esses problemas já existiam na época lá do Ayrton Senna tá mas eles eram encarados com uma forma menos odiosa como é hoje né com menos ranço menos ressentimento e com mais esperança talvez com o olhar de que talvez um dia nós possamos ganhar força e crescer e resolver essas questões hoje não hoje é guerra acampal hoje é ataque é cancelamento um atacando o outro é o divisionismo instalado na sociedade que só tem feito com que a gente cada vez mais vá entrando pra um ralo pra um abismo de ignorância estupidez violência fanatismo religioso muito complicado não sei vamos imaginar o que que aconteceria se o Ayrton estivesse vivo o que que você acha né qual seria a posição dele nesse jogo aqui no Brasil hoje em dia deixa aí nos seus comentários o que que você acha que qual seria a posição dele bom gente tá aí o recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilha esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho do inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço